Com o objetivo de intensificar as ações de fiscalização do sistema de transporte em Rolim de Moura, o CONTRAN, Conselho Municipal de Trânsito do Município, busca fazer com que os condutores respeitem mais as regras do trânsito, que na maioria das vezes são desrespeitadas fazendo com que o número de acidentes cresça. De acordo com o diretor do CONTRAN, os agentes vão atuar na fiscalização com mais rigorosidade, tendo em vista que a falta de consciência no trânsito ainda é muito grande. Nós estamos fazendo um trabalho contínuo, informativos e também atuando. Também trabalhando com atuação, fazendo notificação para aqueles motoristas que dirigem de forma imprudente, mas com um foco maior nessas pessoas que não respeitam a sinalização, tipo furar semáforo, não fazer direção na contramão, o uso de celular, falta do uso ou não uso do cinto de segurança e também o estacionamento. Inicialmente composto por três profissionais, os agentes de trânsito buscam fazer o melhor para combater a imprudência, mas infelizmente sempre tem aqueles condutores que estacionam seus veículos nos locais proibidos, falam ao celular quando estão dirigindo. Motociclistas deixam a via e cruzam pelas calçadas para ganhar tempo, dentre outras imprudências. O objetivo é fazer com que a disciplina venha viabilizar o trajeto de veículos. Como, por exemplo, aqui no hospital, veículos, quando mal estacionados, acabam dificultando o tráfego de outros veículos, de modo especial ambulâncias. Em relação a isso, o diretor do CONTRAN ainda afirma que as calçadas, em um curto espaço de tempo, deverão ser desobstruídas para facilitar o acesso de pedestres. Agora, na parte da manhã, já recebi um ofício do promotor Márcio Jorge para que providencie toda a desobstrução das calçadas e qualquer empecilho que se encontra nos espaços públicos, logradouros, canteiros e etc. Ações como essas contribuem para a promoção do bem-estar da população. Fiscais do DETRAN e Polícia Militar estarão trabalhando também para coibir todas as irregularidades.